Música O... Pino, que altura que tá dando isso aqui? Aqui? Sabe? Brás, quantos metros tá essa parede aqui? Isso aqui, Brás? A parede aqui tá com... Aí o bairro já tá com 5 metros e 20, 20... Nesse... Nesse... Nesse inclinado aqui? Isso aí, pessoal. A gente tá perguntando aqui a altura. É pra tá informando aí pra vocês. A parede aqui de... Quanto lá no cantinho lá, Brás? Quase 7 metros de altura, só com a gamassa polimérica e as colunas e as percintas. Aqui não tá muito diferente. Nessa de cá. É isso, pessoal. Tchau. 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 Tá enchendo aqui as caixarias. Então a gente mostra, pessoal, vários tipos de obra, porque às vezes as pessoas acham que, ah, mas esse determinado tipo de obra não dá certo. Não. Onde você estiver sentando com a gamassa convencional, você também vai estar podendo assentar com a gamassa polimérica, isso é fato. Então não é o tipo de obra A, o tipo de obra B, que você não vai poder trabalhar com a gamassa polimérica. Aqui ele tá repondo a gamassa no aplicador. Tem que eu errei a perna aqui, cara. E aí, o tipo de obra B, que você não vai poder trabalhar com a gamassa polimérica. E aí, o tipo de obra B, que você não vai poder trabalhar com a gamassa polimérica. Prumada da parede da mesma forma que com a gamassa convencional. Essas aqui são paredes já em cima da laje de piso Lembrando sempre, mesmo em cima da laje de piso A gente sempre aconselha a estar iniciando aí a primeira fiada Com argamassa convencional Você sempre vai ter um deslize Então esse deslize seria doido